Fala aí galera, tudo? Sou o Aceto Games, tudo mais um vídeo pra vocês, nosso diário de bola do game, né? Hoje nós vamos comentar sobre televisão, né? E aí gente, você ainda assiste alguma televisão? Tudo bem, você vai falar, claro, pô, tô te assistindo aqui na minha televisão Então, mas tô falando de programação de televisão, né? E a decadência no geral, né? Hoje em dia é uma coisa muito difícil de alguém assistir programação de uma televisão, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho, eu uso aqui meu PC TV, né? Que eu comprei, comprei, né? Com esse objetivo, porque vale muito mais a pena comprar, né? Só que eu nunca comprei a parte de televisão Então, por exemplo, eu nunca comprei uma antena, TV a cabo, coisa do tipo, né? Sky, eu nunca comprei Eu uso ela com outros objetivos, para usar o meu próprio PC Eu uso o Amazon Prime, uso o YouTube, o aplicativo do YouTube pela TV Se eu quisesse, eu poderia ver o Netflix, né? Pelo, que eu tenho aqui na minha aplicação, né? Então, hoje é uma coisa que basicamente ninguém nem usa hoje em dia a televisão Bem pouco, né? E qual que é a ideia, né? Gente, na verdade é tudo uma decadência, né? E coisas que vão, tipo, sumindo com o tempo Porque nós passamos a era da tecnologia, né? E muitos canais ainda não entenderam a realidade De que o pessoal não liga mais para a televisão Por exemplo, canais aí da TV aberta, né? Que é o mais acessível para todo mundo Como Globo, Record, SBT, né? Infelizmente, ninguém assiste mais televisão, gente Poucas pessoas têm tempo ou paciência Ou pode optar por assistir depois Por quê? As próprias televisões, né? Eles perceberam que o depois Ajuda o pessoal a assistir as coisas Como assim? Eu vou pegar reality shows bem básicos Como, é... Usando aí canais como Band, né? SBT como exemplo Masterchef, você não precisa assistir na Band Você depois, claro, você pode assistir no mesmo dia, né? Na Band, mas no dia seguinte No máximo vai estar tudo lá no YouTube E você pode assistir na íntegra completo Do mesmo jeito Que é onde a maioria do pessoal Geralmente assiste esses programas Como Masterchef É... Condutina Uns programas no SBT como Barbecue, né? O Hell's Kitchen, né? Aí vai ter o Bake Off Brasil Esse tipo de programa Você consegue assistir tudo aqui Até mesmo o nosso carismático O Silvio Santos Que hoje em dia não tem mais, né? Que... Infelizmente A idade chega, né? Para todo mundo, né? E para ele já chegou Já não tem condições de apressar o programa E nós temos que teríamos, né? Que assistir aquela porcaria com a Patrícia, né? Que ninguém merece Parece uma apresentadora Mas beleza Hum... Eu assistia muito no passado Porque sempre foi um ótimo apresentador O Silvio Mas hoje em dia Eu tinha parado de assistir E eu assistia como no YouTube Então... Por exemplo Por quê? Às vezes o horário que a programação te predefine Vamos lá Masterchef, por exemplo Vamos dizer que ele aconteça todo... Todo sábado 10 da manhã Vamos dizer Não, não Já sei 7 da manhã Um horário que praticamente está todo mundo dormindo Aí o cara fala Puts, eu não vou acordar 7 da manhã só para isso Como vai publicar no YouTube Lá para as... Vamos dizer que no YouTube Vai ser publicado a partir da 1 da tarde E o cara vai lá Ah, 3 da tarde eu assisto de boa No meu tempo Então você adapta o tempo a você Basicamente E a decadência maior É canais que são a favor de manipulação E de... De zombação da cara Eu vejo aí como exemplo Que todo mundo anda boicotando a Globo Que já foi um grande canal Um canal que era muito bom Lá no passado Vou admitir Não era ruim não Assim, o geral dele Inclusive as novelas eram boas Como eu já falei num vídeo aqui De coisas que eu costumo assistir Que... Novela Chocolate com Pimenta Tacu do Pecado Pela Jaca Terra Nostra Cara, foram novelas impactantes Então, tipo assim Marcantes Na época Avea Rosa Hoje em dia É só lixo A malhação De antigamente Era muito melhor Tanto que Era tão melhor Que chegou uma hora Que a malhação acabou Porque eles mesmo Se perderam na fórmula Que dava certo Malhação E matou A novela A novela tinha Dos adolescentes Adolescente Jovem Já passando Pra idade de adulto Beleza? Então Assim no geral E é um canal Que foi morrendo muito E a tendência É que morra mais Porque ninguém Tem paciência Para assistir televisão Principalmente um canal Onde ele está mais preocupado Em ganhar dinheiro Do que Roubar dinheiro de você Porque nós temos Para você manter Esses canais da TV aberto O imposto nosso Toda uma parte Da verba do Brasil Vai tudo para esses canais Infelizmente Não é Não é um Silvizão da vida Que é um cara rico Que ele mesmo Vai tacando dinheiro Dele mesmo Dos investimentos Que ele tem Grupo de equitina Coisa do tipo Então É uma lei de retorno Mas Assim no geral Hoje em dia É uma coisa Que poucos Assistem Se eu pudesse falar Uma das melhores coisas Que eu já assisti Na minha vida E eu acho que Se fosse Para assistir hoje Eu assistiria Se existisse mesmo A antiga MTV Que faliu Que fechou Com o grupo abril Era uma programação Muito boa Se você assistisse Tipo um canal Como a Globo já tem Que é o canal Viva Versão MTV Cara Nossa Eu assistiria demais Né Poderia a pena Fazer uma assinatura Para a gente ter Essa noção Porque os programas Eram muito bom Muito bom mesmo Era um canal de música Perfeito Com tudo no geral Embora no meu canal Falando de música Eu falei muito Sobre MTV As manipulações Mesmo com manipulação Era gostoso De assistir um disco A MTV O Top 20 Ver os 20 clipes Mais pedidos da semana Tipo assim Aquela galera Você sabia Que tinha uma sequência De 20 clipes Da hora Para você assistir Então Era muito gostoso São bons tempos Que infelizmente Não voltam Mais E a gente Estamos esperando Ver se O grupo Que eles tem Todos Continuam lá Intactos Os arquivos Da MTV Ainda existem Só que eles Não colocam Para digitalizar Para fazer um canal Que todo mundo Acesse E eu te garanto Que se não acesse isso O pessoal iria sim Fazer uma assinatura Mas não sei Para que perder Tanto tempo Então O O Entudo Desse vídeo É Bem aleatório É entender Que Os canais Morreram muito Hoje em dia O pessoal Como eu falei Ele vai Preferir assistir Um Amazon Prime Um Netflix E Em outras Ocasões Assistir um filme Ele vai no cinema Antigamente O cinema Não era tão Acessivo assim Não Principalmente Questão de valores De preço Mas hoje em dia É muito mais fácil Você assistir um filme Na íntegra No cinema E não ter que esperar Por exemplo Um ano Ou dois Para ele vir Para a sessão da tarde Depois Que ele passou Na tela quente Primeiro Passa primeiro De noite E depois Agora vamos colocar Ele de tarde Já pegamos Uma audiência Noturna Então era sempre assim O que acontecia E Hoje em dia É tudo mais acessível Assim no geral Se você olhar Música Antigamente Você depender De um cd Um cd Uma fita Da rádio Também Hoje em dia Você tem acesso A tudo Você Vem aqui Abre o youtube E está tudo Feito Você Pode ver Todos os videoclipes Que você sempre Dependia Por exemplo Quando nós Assistimos no MTV Se o clipe Era dos anos Nós estamos No ano de 2004 A tendência Era que passasse Durante a programação Durante o dia todo Clipes Do ano de 2004 Se você quiser assistir Por exemplo Um videoclip do ano 2000 Era nos programas Muito específicos Que mostravam Videoclip Retro Mas era muito específico Então você não tinha Esse acesso A ideia Dos programas de videoclip Era mostrar o clipe Do momento Então faz sentido Então faz sentido E ter Alguns programinhas Para você ver Algumas nostalgias Assim no geral E hoje não Hoje se você quiser Tipo assim Lançou o videoclip Do ano de 2024 Eu posso assistir Agora um de 90 Entendeu É muito mais fácil Cd Como eu já falei Vocês devem ver ali A minha partilheirazinha É coisa de colecionador Basicamente Entendeu Não é uma coisa mais Que o pessoal Comprava Igual antigamente Nossa Comprar um cd Era uma coisa Cara Era muito cara Tipo assim Você pegava O cd Hoje que nós Pagamos aí Por exemplo 20 reais Uns 30 De umas bandas Mais conhecidas Era esse valor Lá naquela época Era 30 reais Naquela época Que era muita grana 30 conto Entendeu Para você ver Como que tem Umas variações Aí no geral Então O que o Entrido desse vídeo É falar gente Eu não sei Para que os canais Ainda estão Mantendo Essa ideia De televisão Porque É isso garoto É muito Depender Hoje em dia Das plataformas De streaming E do youtube Você tem um Programa da televisão Estilo Masterchef Bake Off Brasil Eles mandam Tudo pro youtube E a pessoa Pode assistir Quantas vezes Ele bem quiser E também Temos As piratarias Por exemplo Hoje em dia Já vou dizer Para vocês Que existe O rei de canais Você acha Praticamente Tudo O que você Precisa assistir Ah Quer assistir Uma novela Que passava Na globo Ou passava No viva Tem lá Um anime Que passava Nos Um anime Desenho animado Que passava Na sbt Na globo Na recol Bunch Tem lá Então Tudo mais fácil Quando não é isso Também tem no youtube Por exemplo Você quer assistir Três espias de mais Tudo no youtube Então A tendência É essa Gente Eu não sei Eu queria deixar Esse tudo do vídeo Assim Cara Desistam Canais de televisão Vocês estão Praticamente morrendo Não dá Não dá Mas Vou sustentar Vocês Invista Em stream E no próprio youtube Qual que também É uma outra solução Por exemplo Já que os canais Estão cada vez mais Fechando É tipo assim Pega o No exemplo Do masterchef E faz A exibição Dele ao vivo Tipo Do vídeo Lançamento Ao vivo Pronto Acabou Como se fosse No horário Tipo assim Ele é exibido Às 10 da noite Mas vamos dizer Que a band faliu Por exemplo Uma coisa tipo Ele passa Às 10 da noite No canal do youtube E pronto Cara Porque a tendência É essa É tecnologia Não adianta Mais assistir Que a função De televisão Ela praticamente morreu Pessoalmente Com essa Que o pessoal Não aguenta mais Ficar dando dinheiro Para uma coisa Que ele nem Não compensa Eu já vi Muitas casos De pessoas Que por exemplo Pagam a tv Por acentura Para assistir A Globo Que é um canal De graça Assistir o SBT Que é um canal De graça Tipo Não faz Nem sentido Você pega Um canal Que é só De filme O dia todo A pessoa Abusa Só de Desenho O dia todo A pessoa Abusa Ele vai Querer Outra coisa Então Por isso Que ele tem O serviço De streams Como Amazon Netflix E entre outros O próprio youtube Também Mas é isso Canais De televisão Já foi Não adianta A tendência É que cada vez Caia mais E vocês Venham De uma vez Por toda Para o lado Da internet Do youtube Das plataformas De streaming Porque na televisão Infelizmente Não vou falar Que todo mundo Não liga Mas sei lá Se tiver 10% Ainda aqui Use programação De televisão Hoje em dia É muito Se você gostou Da temática De hoje Seu like Nesse vídeo Se inscreve no canal Te ajudou muito Com o que te acharam E nos encontramos Semana que vem Com mais Diário de modo Game Para vocês Até a próxima Falou Tchau Tchau